Fala meu amigo, fala minha amiga, eu sou o Felipe Luna e cara, eu queria estar aqui feliz porque foi uma baita de uma vitória do esporte na raça, no sofrimento, mas não tô cara, porque o que aconteceu hoje na Ilha do Retiro é um absurdo cara, é uma falta de respeito e o pior de tudo né, não vai dar em nada, não vai dar em nada porque de fato nunca dá em nada, porque a arbitragem no Brasil é ridícula. Eu tenho até o nome do árbitro aqui, só pra falar pra vocês aqui, o árbitro Diego Pombo Lopes, o senhor é uma vergonha, o senhor é uma vergonha, uma vergonha, o seu trabalho foi vergonhoso hoje na Ilha do Retiro, o que foi feito, o esporte venceu por 2x1, líder do campeonato da Copa do Nordeste, grupo A, primeiro colocado, classificado, líder com o jogo a menos, tá sobrando, tá sobrando na competição, Mas eu vou falar pra vocês aqui, vou deixar o árbitro pro final pra falar, tá, desse absurdo aqui. O início do jogo foi basicamente a escalação que a gente sabia que ia acontecer, né, a gente sabia que ia ter ali o Ronaldo no meio campo, o Jorginho no meio, o Juba, o time que a gente tá acostumado, a gente tá acostumado, já sabe de cabeça já o torcedor do esporte. E o esporte começou jogando como sempre joga, só que o esporte hoje sentiu a dificuldade da última bola, ele sentiu essa dificuldade de sobrar essa última bola pro Wagner Love, pro Juba, pro próprio Labandeira, aqui na minha visão, mais pra frente eu vou falar, tava fazendo uma boa partida, precisou sair, o esporte faltava realmente esse último lance ali. Só que, aí o que é que acontece? Numa jogada ali, num cruzamento, o Juba domina a bola, e no lugar dele chutar, ele finge que vai chutar, corta, não domina direito, a bola sobra pro Love, e aí o Love abre o placar fazendo 1x0 pro esporte, o esporte deitava no jogo. O Sergipe é um time muito esforçado, muito dedicado, muito dedicado, mas eu sabia que não ia aguentar aquela correria toda, o esporte conseguiu abrir 1x0. Só que aí depois começou a palhaçada da arbitragem, esse é o nome, não tem outro nome, tá? Porque num lance ali, onde era pra marcar o pênalti, que o jogador chega pisando, não atinge, mas chega pisando o Jorginho, então era pênalti, o juiz não marca, e aí num contra-ataque, o Sabino faz uma bobagem, né, minha visão foi uma bobagem, foi ridículo. O Sabino, que, verdade seja dita, no jogo inteiro, tava jogando super mal, tava errando várias bolas, errando tempo de bola, e aí a gente fala que o Sabino, ele tem dessas, né, às vezes ele tá muito lento, muito desligado da partida. O Rafael Thierry não, muito ligado no jogo, e guarda esse nome aí, que vai ser importante pro final da partida. Mas, o Sabino num lance bobo ali, perdeu o time da bola, puxou a camisa e foi expulso corretamente. Não seria expulso se o juiz tivesse marcado o pênalti corretamente, onde ele não marcou. Mas como ele não marcou, como ele foi incompetente pra não marcar esse pênalti, né, acabou que ele marcou, na minha visão correta, a expulsão do Sabino. E aí, cara, começou essa pressão do Sergipe no primeiro tempo, no final do primeiro tempo, jogando bola na área, só que muito desorganizado. E aí entra em cena algo que eu venho falando pra vocês, o Sport tem a melhor defesa do Nordeste hoje. O que jogou o Rafael Thierry, o que jogou o Cariújo, o que se doou o Eduardo também, o Fabinho não tá no gibi, não conseguiu ali se arrumar o Sergipe dentro do jogo. O Sport terminou o primeiro tempo empatando ali em 1x1, em 1x1 não, desculpa, vencendo em 1x0, né. Só que aí, no meio do primeiro tempo, ele coloca o Chico também, pra ficar ali na vaga, tem que tirar a bandeira, e coloca ele na vaga, na zaga ali. E o primeiro tempo termina dessa forma. No segundo tempo, aí que começa a palhaçada, cara. Um árbitro parando tudo, tudo quando ele não tem falta, mão na bola, ele não dá falta, enfim, uma bagunça generalizada. E aí onde surge o gol do Sergipe, eu quero falar com calma pra vocês aqui. Cara, aprendam uma coisa, se tem duas bolas dentro do campo, o jogo não pode acontecer. Já tô adiantando isso aqui, porque sei que muita gente vai falar. E isso que aconteceu hoje, eu nunca vi no futebol. Basicamente, tinha duas bolas dentro do campo, o jogador, o atacante do Sergipe, pega a bola, joga a bola pra fora, logo em seguida, em questão de 1, 2 segundos, recebe uma bola, corta o zagueiro e faz o gol totalmente irregular. Totalmente. Quero destacar outro ponto. Antes, ainda de ter esse lance, antes, tô vendo aqui o Love beijando o Rafael Thierry aqui. Antes de ter esse lance, ainda tem um erro que ele cobre o lateral com o pé dentro do campo. Ele tem que estar fora do campo, ele cobre o lateral com a bola dentro do campo. O Bandeirinha não viu e o árbitro não viu. Arbitragem ridícula, ridícula, essa é que é a verdade. Mas foi lá e o Sergipe empatou. O Sergipe tem nada a ver com a história, né? Foi lá e empatou o jogo no momento onde o esporte estava até bem, estava conseguindo os contra-ataques. Só que aí, entra assim, eu quero destacar o seguinte, que depois disso, o Anderson Moreira foi reclamar de forma correta e foi expulso, irmão. Foi expulso, cara. Ou seja, cara, é complicado de entender o futebol, sabe? Porque o árbitro não pode, o interessante do jogo, técnico não pode falar com o juiz, auxiliar não pode falar com o juiz, mas o juiz pode fazer o que ele quiser e ele não dá satisfação pra ninguém, porque todo mundo viu que estava errado. E se ele tivesse um pouco de bom senso, um pouco de profissionalismo, que na minha visão ele não tem, ele, no mínimo, teria ali anulado esse gol, porque foi um gol anulado. E ele ainda expulsou o Anderson Moreira, que precisou ficar o César Lucena na área e vocês sabem o que é o César Lucena, né? Só que antes do Anderson Moreira sair, ele colocou o Edinho pra jogar. E aí, cara, é o X da questão, o Edinho, ele entrou muito bem. Quando o Sport, ele perde o Labandeira, porque ele tem que tirar o Labandeira pra tirar o Chico, na minha visão, naquele momento eu teria tirado o Jorginho, ele tira o Labandeira e o Sport perde força ofensiva, porque o Labandeira tava jogando bem ofensivamente na ponta direita e era onde o Sergipe dava mais espaços. Só que, meu querido, o Edinho, quando entrou, entrou bem, criando várias jogadas lá e conseguiu, numa dessas jogadas, cavar um escanteio no cruzamento, Rafael Thierry foi lá e fez o gol salvador, cara. O gol da raça, o gol da vitória, que consegue a classificação do Sport na Copa do Nordeste. Ele já tava classificado, mas agora é líder, com um jogo a menos, vai completar daqui a uma semana e um pouquinho, vai pegar o Santa Cruz. O lance da expulsão do Anderson Moreira foi o Bandeirinha que pediu a expulsão do Anderson Moreira. Cara, absurdo, absurdo, é uma falta de respeito, é um amadorismo gigantesco. E esse árbitro aqui, o Diego Pombo Lopes, ele já tem experiência de muitos anos, de muitos anos. É um árbitrozinho meio famosinho, que já se porta da Fazenda e tudo mais. Mas ele já tem experiência há muito tempo e fez uma lambança ridícula dessa. Essa aqui é a verdade, ridículo. Eu espero de verdade, de verdade, que no mínimo a comissão da Copa do Nordeste analise esse lance, analise com a coerência correta. Dê uma suspensão pra esse árbitro. Ele é um árbitro, eu acho que ele é CBF. Mas que ele não apita a Copa do Nordeste nem tão cedo, porque foi uma lambança, foi ridículo o que ele fez, o que o Bandeirinha fez. E o Sport tem dois desfalques importantes, né, cara? Vou pegar o Santa agora, porque ele perde o Enderson Moreira. Cara, eu tô indignado pela expulsão do Enderson Moreira, indignado. Mas o Sport perde o Enderson Moreira, perde o Sabino. E, cara, complica, né? Complica porque você jogar um clássico sem o seu técnico, sem o seu zagueiro titular, complica. Claro, acho que o Chico pode dar conta contra o Santa Cruz. Acho que o auxiliar, que foi expulso no último jogo, pode dar conta também do Enderson Moreira. Mas é um absurdo, cara. O que a gente pode tirar de positivo desse jogo do Sport é que o Sport em nenhum momento desistiu. Ele não teve organização com a saída do Labandeira. Mas com a entrada do Edinho ele conseguiu se organizar novamente. Conseguiu criar jogadas e num cruzamento do Edinho que entrou, acabou que o Sport conseguiu. Essa cabeçada com o Rafael Thierry. Uma grande vitória. Parabéns pro Sport. Parabéns pra dedicação. A gente que critica, às vezes, quando tem que criticar. Mas eu quero elogiar os jogadores do Sport. Quero falar pra vocês aqui também, cara, que apesar de ser uma expulsão boba do Sabino. Uma expulsão boba. Foi boba. Foi ridículo ali. Não precisava ele ser expulso ali naquele lance ali. Ele poderia até ganhar na velocidade. E o Rafael Thierry tava na cobertura. Mas vamos dar uma segurada. Vamos dar uma segurada. O Sport tá num momento bom. Não é momento de se criar uma crise como jogador. Não é momento de se criar uma crise. É momento de cobrar arbitragem. É momento de cobrar. O senhor tá aqui. O árbitro aqui. Diego Pombo Lopes. O árbitro Diego Pombo Lopes. Que fez uma arbitragem vergonhosa. Ridícula. Descabida de qualquer coisa ali. E prejudicou demais o Sport pro próximo jogo. Que bom que isso aconteceu na penúltima rodada, tá? Porque na próxima fase o Sport possivelmente já tem o Sabino. E vai ter o Anderson Moreira de volta ali no campo ali pra poder ajudar a equipe. Quero ver a tua opinião. Concorda comigo que foi uma arbitragem ridícula. Mas o Sport, cara, venceu na raça, irmão. Foi na raça. Até soei falando aqui. Deixa aqui nos comentários. Eu quero ver a tua opinião. E é claro, qualquer informação que aparecer eu volto e trago tudo na íntegra pra vocês, tá bom? Um abraço pra todo mundo. Até a próxima. Tchau, tchau.